. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O? 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 O doutor Julinho vai pegar de primeira, Julinho bate de esquerda e a bola vai pra fora. Julinho matou a bola na escola, bateu direito, a bola passou. A direita do goleiro. Márcio! 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 Acaba que está dando a xícara… Acaba que está dando a xícara… Acaba que está dando a xícara… A última substituição é 1.0, 0 a 0, vamos nos aproximando 2.49 minutos, 0 a 0, 1.70, vamos ser ligado com a gente, é uma parceria. Eu já fiz trabalho com isso. Vamos ver aí, isso aí, mais um minuto, mais um minuto, vamos até 51, agora 50, vamos entrar no último minuto de jogo, vamos até 51, um tempo que é até 48, às vezes agora cresceu mais um no atendimento ao Alassim Moraes, vamos até 50 minutos, último minuto de jogo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.